Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Manos, eu vou jogar hoje de guerreirinho... Armes? Calma que eu ia falar Fúria porque eu tô tão acostumado a jogar de guerreiro Fúria aqui no canal. E eu não sei se eu gravei já um vídeo jogando de Armes, eu acredito que eu já gravei, mas eu tava com o boneco todo cagado. E agora eu dei uma melhorada nele, ele tá meio corrompido aqui, vocês tão vendo que eu tô meio podre? Mas eu tô com 40 de corrupção, tá? Antes do vídeo começar, eu vou mostrar pra vocês os status, eu vou ficar aqui na chaminézinha bem de boa. O dragãozão Style, ele não pousa aqui não? Aí, opa. Calma. Style. Esperando a pedra-chave começar, o que rebenta é só a corrupção, né? Vou mostrar pra vocês como é que eu tô aqui. Eu tentei, eu tava com 5k de resíduo, mano. E aí, não, primeiro eu vou mostrar quais são as essências que eu tô utilizando, né? A galera fala que é bom usar sangue do inimigo, mas eu gosto da visão da perfeição porque procou o... Redemoinho, então é muito da hora. E com relação aos traits, mano, foi muito difícil. Na verdade, esse aqui é fácil de conseguir, prova do poder. O difícil é conseguir o segundo trait também, que precisa de 3, que é aquele coração das trevas lá. Eu não sei se é isso que chama, mas é um coração negro, que é o segundo aqui. O terceiro e o quarto, mais tranquilo, né? Porque geralmente é um de defesa, outro que dá um daninho em área e tal. Mas os dois primeiros são essenciais pra build. E como eu não consegui e acabou o meu resíduo... Se vocês forem ver aqui, ó, agora eu estou sem resíduo nenhum. Tá complicado. Eu vou tentar assim mesmo. A gente vai fazer uma operação... Ferro Velho, né? Gnomecano, Ferro Velho... Não, perdão, gente. Operação Gnomecano, Oficina. Caramba, mano. São meia-noite e 23. Eu vou gravar esse vídeo pra vocês aqui. Muito... Ó, os caras estão vindo sumonar um com... Eu falei que eu estava com Armodion, o outro já veio com Armodion Off. Então, é basicamente isso que vai acontecer. Com relação aos itens, eu estou 4,65. Com relação às corrupções, eu estou com Mente Afiada 3, Primoroso, Expedito e Versátil. Estou todo misturado, todo errado. O ideal seria colocar Haste, né? Que é o Expedito, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui pra vocês. Primoroso da Maestria. Primoroso é bom pra caramba. No caso, pro Armas, que já tem muita Maestria, nem tanto. É bom colocar um Hastezinho mesmo. Haste crítico pra Armes, velho. E... Esse Mente Afiada aqui aumenta a Maestria também. Eu tenho que colocar o... Deixa eu ver se tá na arma. Expedito. Aumente 9% de quantidade de celebração que você recebe em todas as fontes. Isso aqui pra build de Armes é muito da hora. É muito da hora. Então, como eu pulguei uma Pedrinha, eu pulguei uma 10 aqui. Eu não sei muito como é que funcionam os Obeliscos dessas Anjos, mas como eu não sou tech, eu só vou seguir. Só vou seguir a moçada. Será que é um Disque Priest que vai curar a gente, velho? Não é possível. It's not possible. Talentos. Sagrado. Ele tá jogando de Sagrado. Achei que ia rolar um Disque pra gente ver se... Porque a gente teve uma experiência com Disque Priest lá atrás, que não foi muito boa, né? Mas acho que o Sagrado, pra Mítica Mais, ele é um pouco melhor mesmo. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, manos. Quem quiser entrar na Guild do canal, tá fácil. É só você clicar aqui, ó. Localizador de Guildas. Aí você vem aqui e vai procurar assim, ó. Dream do Dream. Do jeito que eu escrevi aqui, vai dar um Enter. A Guild vai aparecer e você vai dar um Apply. Aí eu, quando logar no meu boneco, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na Guild Dream do Dream. Vou clicar aqui. Não, não é aqui não. Perdão. Aqui é os avisos da Guild. Eu acho que eu tenho... Será que é só com o Xamã que eu posso fazer isso? Deixa eu só... Ah, eu vou clicar aqui. Vou vir aqui. Vou vir em Candidatos e vou aprovar todo mundo. A galera tá upando, ó. Tem uns caras que levam 120, escandanga aqui. O pessoal tá se aplicando tudo pra entrar na Guild. A galera que tá upando na área 52. Agradeço todo mundo que tá vindo pra esse servidor pra gente poder jogar junto. E aí eu convido, automaticamente, vocês já vão entrar na Guild. Ele dá uma bugadinha mesmo, mas ele... Olha lá, funcionou. Já chamou todo mundo. Estamos com... Quantos membros, cara? Tem muita gente on já. Tem uma galera boa, que já são mais de meia-noite também, né? Numa quinta-feira. E olha, a galera. A galera tá tudo upando, velho. E a gente vai poder jogar... Já que tá todo mundo armou de off, eu vou esperar lá dentro da dungeon, mano. A gente vai jogar... É... Eu vou deixar livre pra todo mundo entrar. Se eu tiver level 1, se eu tiver level 120, eu vou deixar a galera entrar. Mas a partir do momento que entrar o Shadowlands, eu vou fazer uma limpa na Guild. Eu não vou deixar mais char abaixo do level 110, no caso, abaixo do level 50. Porque aí eu quero fazer uma Guild focada em todo mundo se ajudar mais no late game. O pessoal que tá... Não preciso nem falar do pessoal que fica FK. E o pessoal que, tipo... Nunca mais logou, entendeu? A gente vai deixar... Vou tirar, vou ver quanto tempo eles estão. A não ser que a pessoa me avise previamente. Mas o interessante é deixar uma Guild com, tipo, 200 players. Com 150 players online. É meio utópico, mas... Vamos deixar, tipo, 100 players online. A galera mandou assim, ó. Tô com uma pedra pra fazer aqui. Alguém se interessa? Vem 5, tá ligado? Ah, eu quero. Ah, pedra. Uhul. Aí seria da hora. Isso aqui, os caras costumam vir falar com os cobozinhos. Que só pode descer pra parte do ferro velho lá. Do ferro velho não. Do... Da oficina. Mas eu vou esperar eles aqui dentro mesmo, mano. Essa corrupção. Cara, eu tô com 40 de corrupção. E eu mesmo assim ainda fico com o negocinho de sacanagem, né? Eu deveria ficar limpinho. Estragando meu transmog, cara. Estraga demais. Não tem como. Tem mais alguma coisa que eu tenho que mostrar pra vocês, além da Guild? Queria agradecer todo mundo que tem se inscrito no canal. Pessoal que tá colando aí. Pessoal que tá se inscrevendo, deixando o like nos vídeos. Principalmente os comentários, mano. As sugestões de vocês. Muitas vezes me ajudam a decidir que vídeo que eu vou fazer no dia. Então, eu tô sempre lendo, tô sempre respondendo. Geralmente eu tiro uma horinha por dia pra gente poder responder comentários, né? Geralmente é a hora que eu chego no serviço. Aí tem a demanda lá um pouco menor. Aí eu consigo responder uma galera. E eu tô sempre com o celular também. Se você quiser falar comigo, me segue no Instagram. Pedro Underline Rully. É muito mais fácil. Cara, vai... Meu Deus, eu nem comi, véi. Vamos fazer o teste aqui, cara. O talento. Eu não mostrei pra vocês o talento. Talentos. Tô usando esse. Galera gosta de usar a Senhora da Guerra. Um avatar pra poder dar mais dano. Mas eu vi uma build que o cara tava usando Cutilada. E esse aqui do golpe colossal. O Cutilada é mais uma skill que eu posso dar dano em área na minha frente, né? Vamos ver nesse primeiro burst. My favorite dungeon. O cara já mandou. Eu gosto dessa dungeon também pra caramba, cara. Essa dungeon é gostosa. Aí tem que se eu pular e eu já vou... Nossa Senhora, eu já tirei. Uh, tira a explosiva. Ele deu uma curadinha ali. Nossa Senhora. O Healer já foi. Meu Deus. É porque eu fui rodar, cara. Quando a gente começa rodando, não é muito bom. Cuidado. Que procurou duas explosivas e eu já não tive como tirar. Uh, martelinho na cabeça. Vou dar uma curada aqui nesse bicho. Bom de ser guerreiro é isso, cara. A gente consegue dar uma curada. Nice. Vou esperar o Healer voltar. Esse primeiro pull, ele geralmente é meio difícil mesmo. Agora, com relação ao boss, não tem segredo, mano. É evitar o dano do carrinho. Ele vai ter uma hora que ele vai dar target em alguém. Quando ele der target, ele vai vir queimando tudo. Então, é só ficar na parte de trás dele e o resto batendo. Né? E... O Tank vai ficar nesse robozinho aqui e vai ficar levando ele pra debaixo dos... Senhora. Vamos sentar e dar o maior dano possível. Ah, velho. Eu ia tirar o... Eu ia tirar a explosiva, cara. Ele não ia explodir não mais. Ele deu target em mim. Olha que sacanagem, velho. Não posso fazer nada. Simplesmente. Ficar de boa. Agora eu posso bater nele de novo. Vou focar aqui em dar um DPSzinho. Porque eu já... Estou bem pra trás. Porque eu fiquei um tempo com o target de mim. Espero que ele dê target em outra pessoa. Que eu possa ficar batendo. Vou focar em explosiva. Essa semana tá com explosiva, tirânica. Ah, agora ele focou pro outro cara. Agora é só ficar na parte de trás dele batendo. Apareceu uma explosivinha ali. Eu já dei cabo. Perdemos um... Vou usar uma poção aqui. Dar um Stiftezinho pra dar um grito pra recuperar a vida da moçada. Se tiver alguém batendo no outro cara que não seja o tanque... Tá errado, hein? Ó, tô conseguindo dar uma recuperada no DPS. Nice. Trocou o... O Belo Darkness. Cuidado. Não me marca, não? O cara levou pro mesmo lado que eu tô, velho. Aí complica a firma. Vai dar, vai dar. Uh! E da hora o Hunter tá tirando as explosivas. Mas parece que ele tá um pouquinho... Vagar pra atirar. Oh, meu Deus do céu. Tá uma rodadinha aqui. Tirar esse explosivo. Oh, o Hunter tirou. É isso. É isso. Tenta K, velho. Tenta K e a gente não pôde bater um pouquinho. O Hunter poderia ter batido muito mais, mano. Não sei quanto que é o item level que ele tá. Deixa eu dar mais ou menos uma olhada aqui no... Lixo! 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 A Dungeon é muito legal, velho. É muito divertida. Vou dar um inspecionar nele aqui rapidinho. Só pra gente ver como é que o menino... É meu lado onde veio o level. Não tá funcionando, não. Os itens 460. Ele deve tá 4... Igual eu. Ah, um 470 aqui. Ih, só lembrando que essa masmorra aqui, ela vai terminar nossa quest semanal. Pode ser que a gente consiga pegar algum item muito foda, além do drop no final da dungeon, né? Pode ser que a gente consiga fazer alguma... Sai desse dano. Muito dano. Ajude seu healer. Eu não tô gostando da posição dessa skill. Eu vou colocar essa aqui, essa aqui, essa aqui. Aí. Agora vai melhorar um pouco. Ele já vai esquipar essa parte? Não. Tem que não entrou. Puxou a aranha. Na hora que ele ativar o protocolo de autodestruição ali, é só a gente dar uma afastada. Ó, trocou o nosso... Ativou, só sai da área. Não precisa... Ou você destrói ela. Tem que vai fazer porcentagem, vai entrar no belisco. Acho que eu nunca fiz essa aqui com o belisco, cara. É a primeira vez que eu tô fazendo essa treta. Meu Deus. Tem que tirar os bagulho. Vou dar um daniário aqui. Boa. Vou rodar porque aí já consigo matar os bichinhos, ajudar a matar os bichinhos mais rápido. Boa, Hunter. Tá tudo no protocolo. É isso. Outro, meu fear. Vem cá, bicho. Preciso chegar mais perto. Eu não sei muito bem como é que funciona essa área do fear, cara. Tem hora que eu tomo ele, tem hora que eu não tomo. Será que se eu encostar em alguém, se alguém estiver junto comigo? Eu tenho a impressão de que quando alguém tá na área junto comigo, o fear é mais... Mais cabuloso. Vamos sair agora e matar esse boss aqui. Teoricamente, ele é tranquilo. Deixa eu dar o grito... O poder. O armes, ele bate mais devagar, mano. Pra quem tá curioso aí, se quer jogar de armes, se não quer. O armes bate mais devagar, mas em compensação ele bate mais pesado. O fury, ele bate que nem um doido. Ele bate que nem doido. Nossa senhora, eu vou até botar. Não sei. Ele bate que nem doido, mas ele bate... Ele bate e marca a mão mais levinha, né? É engraçado que deveria ser o contrário. Porque ele tá com duas armas de duas mãos. E tá batendo mais devagar. Pô, time. Ele tá dando um lozinho aqui, pegando os bichos. Cara, é mais vantagem, eu acho, fazer isso. Os doguinho. Aí, ó. O galera agora... Agora o pessoal tá focando em tirar os explosivos. Aí é lindo. Preciso de um alvo. Nossa, agora não bate nada. Eu tô olhando muito o quanto que eu tô batendo, porque... Um 465 já é pra eu tá dando um daninho razoável, né, manos? Então... Eu devo tá fazendo alguma coisa errada na... Talvez fazer um... Botar um Senhora da Guerra. Ajude, sabe? Bom que pra atirar a explosiva com ele é um... Pra correr... O... O droid utilizou... Uh, bosta. É, mas a explosiva, se a gente der break loss nela, ela não dá dano na gente. Então... Tá de boa. Porque eu não sei porque que o tanque levou tão longe, velho. O... Salto explosivo não pode pegar na caixa. A galera sabe. Nossa, fudeu. Vou tirar isso aqui. Boa. O ruim da visão da perfeição é que às vezes a gente não pode... Não, vai, 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 vai. Uh. Ainda está recarregando. Deu um gritinho pra recuperar um pouco a vida do cara ali. Ele apavorou no Darkness. Cara, é foda quando procura isso aqui, mano. Cuidado aí embaixo! Porém de brincar! Tá vendo? O pulinho dói! Para de mover o bicho, tanque. Não precisa tudo isso não, velho. E aí, eu te devia ter caído com você mais cedo. Cuidado aí embaixo! Tá uma focadinha. Se ele bater na caixa que caiu, a gente não consegue se esconder do próximo dano que ele dá. Aí, ficou uma beleza. Só dar um jump aqui, dar aquela camuflada. Ficou uma explosão lá. O cara aqui tá moscando, velho. É a segunda vez que ele tomou dano desnecessário. Olha lá, ele falou que ele tá sendo um idiota. Hora de me puxar, safado! Vai! Andei aqui. Ah, o Healer morreu! Ô, Healer! Aí ó, não pode, mano. Ele me puxou aquela hora pra me dar uma salvada ali. Faz sentido. GG. Deu bom. Quase deu ruim, mas deu bom. Temos 20 minutos Que cara tão indo? Estão meio perdidos Aqui eu consigo dar um Help aqui pra galera, eu consigo Coisar o foguinho Aqui não consigo? Fico sim, ué Consigo Ah, moleque Guerreiro e suas Malandragens O DH eu acho que consegui ali também Eu já vi o AI pular ali Se o AI consegue, nós conseguimos também Sem desmerecer o AI Lógico que não, o cara joga muito Mas, ué Bati 20k só, mano Pobreza, pobreza Eu precisava dropar a arma do Radem, cara, precisava dropar a arma do Radem Bom, a galerinha conseguiu Vamos dar um buff aqui nos mortos Agora eu tenho que puxar esses bichos, cara Porque, nossa Preciso chegar mais perto Ainda está recarregando Não dano em área, mas Está fora de alguém Está longe demais Está fora de alguém O Tab as vezes engana a gente Foda É, a hora que o Tab vai target nela É gostosinho Correndo muito aqui Aproveitar o AOE Dói Vamos aumentar um pouco a vida da moçada Cara, o Guerreiro é muito gostoso de jogar, velho Por mais que ele tenha uma Uma rotação um pouco mais lenta Por isso que a galera Eu acho que o foco dele é haste, né, mano Um hastezão para dar aquela Acelerada na rotação Já que ele bate pesado Nossa Se esse bicho não pegar Se aquele bicho tivesse relado em mim Eu tinha morrido É por quando eu estou 40 Quando eu estou 40 Aí procura o Homem do Saco Esse bicho aqui não tem segredo Desviar do AOE dele AOE Aí ele vai dar uma skill no chão A gente não pode tomar ela Se tomar ela, só toma um skill 4 Não fica na frente Vou esconder aqui de boa Já vem para o lado Só fica na parte que não está preenchida Ai, tomei? Nossa, deu tempo Só acho que foi perto Senão acho que eu tinha tomado um pouco Eu não sei o que é Tomei o Silence, mas ele já estava na beta Eu não quero a caatinga deles na minha cidade Ativei todas as defesas civis, mas gestante Pode ter certeza Os skips aqui Eles são bem, né Pô, você vai fazer ele Não é igual a tal das ar Que você faz uns bagulho Nossa, olha as explosivas, véi Tirei uma no final Meu amigo do céu É tanque Deu meio ruim essa tática aí Acho que o Hunter está meio ruim também De tirar as explosivas, cara Ele poderia Nossa, ele não ia ter gastado pulo antes, hein Ele poderia ter Muito bem A outra tática também, ó Foi só para mostrar isso aqui para vocês Vocês podem andar pela beirinha É um pouco mais arriscado Mas vocês vão conseguir andar As fast as fuck boys Comido de cair Estou com a cara colada no monitor aqui O Hunter, em vez de Tipo, eu tive que me arriscar Eu tive que dar a cara tapa Para poder voltar ali E tirar pelo menos uma explosiva Eu consegui arrancar, né Explodiram duas E o Healer também Ele não tem aquela cura Tome uma cura Violentíssima Aí a gente está Pecando nisso aí, cara Eu queria muito terminar essa pedra no tempo Mas Tem uns pulls aqui Que é complicado O tanque morreu também O cara vai entrar no É, o bicho está aqui, não está? Oh, eles estão lutando A aranha continua no orb Não entendi isso aqui Ah, o cara falou para clicar Mas ela está aqui ainda Perdemos tempo aqui de bobeira Nunca me aconteceu isso Todos esses anos nessa indústria Todos esses anos nessa indústria Nossa, que delícia Esquipar essa parte, velho Que maravilha Agora a gente vai bater Nos bichinhos aqui Que... Não precisava nem ter saído Assim que o tanque puxa Ah, a gente pega o outro bicho Acho que mata ele aqui mesmo Bom que a gente vai poder Acho que a gente vai poder Esquipar, velho A última parte O último pull lá Talvez dentro do tempo Se a gente matar muito rápido Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Puta merda Ainda está recarregando Está fora de alguém O cara é explosivo Estava no escuro Que susto, velho Cheguei que não ia dar para quebrar ela Dá uma focadinha em explosivo Porque olha que está arrebentando A porra da merda Quebrou Boa Quase fui de cova Botei, né? Caralho O cara marca os hit que eu tomei Oxi, esse aí é o famoso X9, hein? Bora, fi Bora, 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 bora Que o negócio está... Let's go Bem-vindos ao meu jardim Intrusos Só vou dar uma paradinha Minhas rosas Estão do mais alto calibre Cuidado Nossa senhora Estou rodando Que aí eu consigo bater nele E o melee Consegue bater de boa, né? Só vou dar uma paradinha Olha ele não, DH Sobrevive Deu executar na explosiva Nossa senhora Tô vendo Cuidado Ele vai começar a rodar Foguinho na nádega Não tome essa engrenagem Que a engrenagem também dói Foguinho no chão Puta merda Vou quebrar aqui Que eu não sei Se os caras vão quebrar Olha lá O homem do saco Como vem O segredo da explosiva Nunca deixa para as outras pessoas Cara Se você acha que a outra pessoa Vai tirar E ela acha que você vai tirar Ninguém tira É aquele famoso cachorro Que tem dois donos Morre de fome, sabe? Nossa Vou executar ele até Uhul Ah moleque Não foi aquele dano Mas Ficou no topo ali Da moçadinha Cara Eu tenho medo Do tanque não entrar E eu entrar E fumar Vou dar aqui no meio Que eu acho que eu consigo pegar os dois Boa Ainda não está Não tem um alvo Tomei esse skill Para poder me dar uma curada Esses aqui a gente pode destruir o tentáculo Ou no lugar que a gente nasce Ou vou deixar isso aqui para o Vou deixar aqui para o Hunter Porque ele estava muito sujo ali O último vai ser o espancar tanque É isso mesmo? Dá um dano violentíssimo no tanque Bom Quando eu espalho o cara Eu falei para ele assim Mano Eu sei as lutas Eu acho que eu não estou decepcionando Eu estou fazendo Eu estou fazendo O delay aqui O taranha aqui é meu esquema Não dá mole Eu até tomou silence Porque está Ele está sem bater Não estou vendo nada Eu acho que eu estou nas quatro Estou vivinha Nice Oito minutos, cara Se a gente fizer uma try no boss Eu acho que dá Quebrar vai ser por muito pouco Cuidado Ah, onde que ele usa? Preciso de uma Boa Vem, bichinho Aí a gente vai pegar o último obelisco E vai lá para É aqui, ó A gente já desce pegando obelisco Esquipa tudo Cara, a melhor coisa da vida É você esquipar isso aqui, véi Porque esse pull aqui, mano É só morte É só morte É só morte Eu acho que vai dar para fazer no tempo, cara Se a gente não vai para o boss Vai ser Vai ser uma delícia Não, o tanque Eu não preciso de porcentagem Ainda não posso usar isso Ainda não posso usar isso Vai dar lugar a por um Ainda não Os bichinhos, os bichinhos, os bichinhos Puta merda, véi Isso aqui é azar, hein? Eu patacionei ali Uma explosiva Tirei uma Morremos Tem um gritinho para ajudar Vou dar um furzinho Vou tirar uma explosiva Tirar outra Ah, não acredito, velho Não, o Hylia também morreu, mano Ai, Jesus Cadê? Onde que é o lugar? Cara Nia Perdidão Eu acho que o tanque consegue matar, hein? Não, Hunter 95% Cara Por causa de porcentagem A gente devia ter feito Pior que não tem A gente matou Essa dungeon é meio escassa É meio de bicho, né? Tem algum outro lugar Que a gente poderia ter pego A gente está vivão É isso É isso, tanque O bichão também virou um boss Esse aqui Porque a encorajadora Pudeu porcentagem Glória Primeiro pull Ufa Tudo calculado Esse é calculado Vamos, tanque Cinco minutos Cinco minutinhos A gente vai ter que matar o bicho Em quatro minutos Vai, filho Cadê o healer? Caraca É uns coisinhas Que não pode enrolar, velho Bom, é matar ele aqui Vambora Vambora, rapaziada Pelo amor de Deus Parece que nunca está Algum coisa aqui Ué, está faltando DPS Aqui, ué Trocou o olho E o negócio junto Vai batendo Está vendo? Os caras estão só correndo Isso aqui não pode ser feito Eles têm que aproveitar O dano Da subida Para chegar aqui Só zergar Guardar meu corpo Com o boss O Hunter está a FK O Hunter está a FK, mano Chegou agora o beleza Chegou Chegou na bagunça Nossa, ainda tem mais um pilar ainda Meu Deus do céu Quantos pilar? Tem oito pilar nessa Ah, não Não sei Não sei o que apareceu Esse outro pilar aqui Vai, Fih Vai, 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 vai As fast as fuck Ainda não está Bate pesado Bate pesado Bate pesado Bate pesado Ai, não vai dar tempo Porque a gente está com Tirânica, velho Está fora de qualquer coisa Está fora de qualquer coisa Mas eu acho que vai, não vai dar tempo Mas eu acho que tem Lush Mas eu acho que tem Lush para o outro boss O Hunter tem que ter um pad de Lush Ou o tamborzinho, né Para poder salvar nós O cara ficou FK ali em uma parte Poderia ter ajudado Dois minutos Dois minutos Para matar o gigantão Será que agora ele tem mais vidas? Como é que vai ser? Não percam o próximo episódio Desmanchar a mobília Vocês querem testar Meu armamento De verdade? Vai ser um prazer Todo poder Para as armas O cara trouxe o Não traz pra mim, não Ainda está recarregando O negócio está tudo aqui na frente Meu Deus Esse gancho de magnético rebenta Chegar perto das bolinhas Está muito dano Um minuto Não morre Sobreviva Não tem o grito Para poder ajudar O único grito Que eu posso dar É VIVA HEALER O que é esse cara? N a piadinha Está longe demais Nossa senhora Escapei no mato 33 segundos Eu vou ficar parado aqui Nossa senhora Do quê que eu tomei? Está perto da BHAS Está em alguém GRANDE ExplTM Explosão Tanque animal, mano. Tem três birres. Vai matar solo, filho? Quer matar solo? Ele não consegue dar um birres, mano. Tomara que morra, tomara que morra. Morre, morre, morre. Morre, por favor. Ah, velho. Eu não acredito que ele vai matar. Cara, cura muito, mano. Tá bom. Porra, sacanagem, velho. Tem três birres no bagulho, velho. Não tá no cooldown. Aí, agora uma hora depois, né? Ai, quebrou porque a gente tomou um dano ali. Olha ali. Podia ter feito isso, tipo... Tinha três birres. Caiu uma pessoa? Birres. Caiu outra pessoa? Birres. Caiu o healer? Birres. Aí, a gente fazia no tempo. Mas não. Fica regulando uma skill que tem três. O mecha gerador se foi. Pelo amor de Deus, velho. Assim como meu pai. Vocês têm minha gratidão, herói. Acerta crítica, versatilidade e velocidade. Não é compartilhada pelo meu povo. Nós precisamos focar na reconstrução. Fala que a outra é melhor, né? Mas se algum dia você precisar de ajuda, é só pedir. Velocidade, pelo amor de Deus. A gente deu 30k no overall, de dano, baixíssimo, baixíssimo. Eu não sei o que pode ser, cara. O pior é que eu não sei o que pode ser. Meu item level está relativamente bom. A maestria está da hora. Eu acho que eu tenho que aumentar o status. Meu status deve estar muito... Eu tenho que tirar um pouco de item que dá maestria. Colocar aceleração e crítico. E também, né? Os coisas estão errados. As corrupções. Talvez essa corrupção aqui não seja ideal mesmo. Talvez um sangue do inimigo aqui melhore a vida. Acho que é sangue do inimigo mesmo, cara. É uma PVPzona que a gente vai ter que correr atrás. Mas é isso, guys. A capa também. A gente já vai upar. Acho que eu já vou dar uma upada no... Fazer umas visõezinhas aqui pra poder colocar ela no level 15 o mais rápido possível. E é isso. Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. É uma ótima sexta-feira pra todos vocês, manos. Lembrando que olhem na aba da guild. Cara, eu não estou conformando que essa pedra quebrou, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Caramba. Mas aqui, ó. Olhem na aba da guild, velhos. Vocês podem clicar aqui no calendário, né? Ou vocês podem clicar aqui no calendário de vocês e já vai aparecer. Na próxima live, deixa eu achar aqui. Dia 30, evento... Já era pra estar aqui, né? Aqui, evento de masmorra. Aqui, agosto. A gente está em agosto, né? Evento de transmog do Legion pra gente correr atrás. Tumba de Sargueras. Já tem um rapaz confirmadíssimo aqui, ó. É só vocês virem e preencher a vaga. E o Nayalota também. A gente já está com um eventinho aqui pra próxima live da quarta-feira. A gente vai fazer um normal daqui da guild. E eu vou pular alguns amigos aí pra gente poder fazer o conteúdo. Então, se você estiver querendo participar, não esquece. Fala junto com a gente aí. E, manos, eu preciso melhorar esse guerreiro, velho. Tá precisando muito. Obrigado por terem assistido. Tamo junto. E valeu, manos. Abraços. É nóis.